Uma comemoração especial foi realizada no último domingo no Salão Comunitário dos Seis Conjuntos. É que o casal Sr. Almerindo e Dona Antônia Duarte completaram 61 anos de casados. Um exemplo para todos nós. Tudo foi preparado sem o conhecimento do casal, que evidentemente ficaram pactados com a surpresa. Seu Almerindo e Dona Antônia conquistaram uma grande e maravilhosa família. Oito filhos, 19 netos e 21 bisnetos moram em Cianorte há 42 anos. E vale ressaltar o mesmo local, na Vila Operária, São Oriúdos de Minas Gerais. Hoje em sua vida, colheu no seu jardim mais uma flor. E Deus vai te mandar como presente felicidade e muito amor. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nesta data querida. Padre Saulo, da Igreja Sagrado Coração de Jesus, fez questão de abençoar o casal e renovar os votos conjugais. Uma coreografia foi apresentada para homenagear o casal. Parabéns para este exemplo de casal, seu Almerindo e Dona Antônia. E que esta duradoura união seja referência para todos nós. Que Deus continue abençoando vocês e toda a família. Que Deus continue abençoar o casal. 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 Que Deus continue abençoar o casal.